Seu antecessor, Celso Amorim, já chegou a se manifestar algumas vezes sobre a possibilidade ou conveniência de o Brasil sair do Haiti desse comando. Qual é a posição atual do Itamaraty a respeito? Bom, ministro Celso Amorim e eu participamos juntos de uma reunião convocada pelo ministro de Defesa e Relações Exteriores do Uruguai recentemente, reunindo todos os sul-americanos que contribuem com tropas para a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. E o consenso nessa reunião foi de que talvez se possa contemplar uma redução inicial no número de tropas ao número anterior ao terremoto de 12 de janeiro do ano passado. Eu creio que estão dadas as condições, até agora mesmo com a eleição de um segundo presidente pela via democrática sucessiva no Haiti, dessa vez passando de um partido a um partido da oposição, em ambiente de estabilidade, estão dadas as condições para que retornemos ao nível pré-terremoto e aí examinemos com o governo haitiano, com os demais membros do Conselho de Segurança e com base no relatório que o secretário-geral da ONU fará, se se justifica uma redução gradual nos anos... Essa redução para os níveis anteriores ao terremoto, ela é uma decisão tomada ou está em processo? Não é tomada ainda. A revisão do mandato da MINUSTA, que é a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, ela deverá entrar na agenda do Conselho de Segurança em outubro. E a decisão é coletiva dos 15 membros do Conselho de Segurança. E a decisão é coletiva dos 15 membros do Conselho de Segurança.